Marlé, Marlé né pai, na base e na voz Já sei tua intenção bebê e o que tu quer fazer Tu quer ir pro motel ou ir pro meu apê Convoca as amigas que hoje vai ter putaria Proibido, as cansado eu nem perdoa Se tô brandando cê tô mirando de magasão Eu vou te levar pro cantinho, te fazer a minha intenção Eu te pego com raiva cê fica contente, deixa eu fazer o que quiser Eu te pego com raiva cê fica contente, deixa eu fazer o que quiser De frente toma pau mulher, de quatro, de quatro toma pau mulher De frente toma pau mulher, de quatro, de quatro toma pau mulher De frente toma pau mulher, de quatro, de quatro toma pau mulher Toma pau mulher, toma pau mulher, toma pau mulher Toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Vou te levar pro cantinho, vou cantinho, vou cantinho Deixa eu fazer o que quiser De frente tá fora na voz, de quatro cê toma a mão Toma a mulher, 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 toma a mulher W-Bitch que produziu, mais uma que explodiu O dinheiro tá rolando, tá rolando Já sei tua intenção bebê e o que tu quer fazer? Tu quer ir pro motel ou ir pro meu atleta? Convoca as amigas que hoje vai ter putaria, proibido as casadas eu nem perdoa logo Se to brotando, cê to piranga da devagação Eu vou te levar pro cantinho, te fazer o meu enterrão Eu te pego com raiva, cê fica contente, deixa eu fazer o que quiser Eu te pego com raiva, cê fica contente, deixa eu fazer o que quiser Eu sei como to bem De vez toma a pau, mulher, de quatro, de quatro, toma a mulher F-Bitch que produziu, mais uma que explodiu De vez toma a mulher, de quatro, de quatro, toma a mulher De vez toma a pau, mulher, de quatro, toma a mulher F-Bitch que produziu, mais uma que explodiu F-Bitch que produziu, mais uma que explodiu Que aquela, vai, vai, vai? Vai, vai Terra gli, cal, cal, cal